Fala aí pessoal, aqui é o Fala Rodrigo e vamos para Vasco da Gama e Palmeiras, 20ª rodada no Campeonato Brasileiro 2017 e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos para a equipe do Vasco, o Vasco que vem de empate fora de casa, 0x0 contra a Ponte Preta e é o 12º colocado com 24 pontos, encarando a equipe do Palmeiras, 4ª colocada no Brasileirão com 32 pontos e o Palmeiras vem de derrota em casa, 1x0 para o Atlético Paranaense. É isso aí, confronto entre cariocas e paulistas e vamos aí com o Vascão que vem com o Martins Silva no gol, Gilberto, Rafael Marques, Paulão e Henrique Silva, Jean, Bruno Paulista, Matas Fittal, Fagner, Iago, Pikachu e Luiz Fabiano contra o Palmeiras de Jailson no gol, Jean, Mine do Draceno e Egídio, Tietê, Guerra, Bruno Henrique, Dudu, Roger Guedes e Daverson no ataque. É isso aí galera, lembrando, o jogo de ida foi 4x0 para a equipe do Palmeiras. E é isso aí, e o Vascão já saiu jogando. E eu peço a todos, por favor, deixem seu like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro continuem firme e forte aqui no canal. E galera, deixem aí nos comentários qual o seu time, qual time você torce para que você dê um seu salve aí na sequência dos jogos aqui no canal, beleza? Deixem aí nos comentários, salve Rodrigo. Aqui é Palmeiras, aqui é Vasco, deixem aí o seu time do coração. E nos próximos vídeos, mandarei salve aí para cada um de vocês, beleza? E vem chegando a equipe do Vasco, o Fagner, olha a batida! Explode na marcação e um chute de longe! Acompanha Jailson. Aí a chegada do Vascão. Galera, vocês que... não sei se vocês já estão sabendo aí das notícias do PES 2018, uma delas é a novidade, teremos São Januário. O Vasco tenta encaixar a marcação, consegue cortar para a equipe Pikachu e vem atacando pela direita a marcação, tenta encostar para a equipe Pikachu, levou o Termo Sabiano lá dentro, cruzamento muito forte. Já cobrou rapidinho, Guerra, Guerra toca atrás. Vem trabalhando a equipe do Palmeiras, o passe para Roger Guedes. Então a sequência, aí tem um toque, o Juizão marca a falta. Lançamento lá na frente, dividiu, olha o Palmeiras! Corta na hora H, por aqui a equipe do Vasco. E tenta encaixar o contra-ataque, o passe para Matos Vittal. O garoto vem trazendo o Vasco para cima, vinha, né? Vinha até o corte na marcação. Dudu, Dudu domina pela esquerda, vem atacando por aqui a equipe do Palmeiras. Rafael Marques tenta o corte, Jean também aperta em cima, pressiona por aqui o Vascão. O Palmeiras insiste, Gigi está lá dentro, tenta o corte e não consegue. Olha o perigo para fora! Passa muito próximo, quase o Palmeiras faz o primeiro por aqui. Aí a troca de passes, o chute do Dudu. Ela passou muito próximo à trave. Dudu. Olha o passe à frente. E vem chegando bem por aqui a equipe do Palmeiras. Dudu limpou, levou, encarou a marcação. Aí a chegada mais forte. E é falta para o Palmeiras. A gente vai aplicar amarelo. Amarelo para o jogador do Vasco. É falta por aqui, Gigi bateu para o gol na trave. Rasga por aqui a zaga do Vasco. E no Paulista dividiu, o Juizão está à vantagem. Segue o jogo por aqui. E vem para cima o Palmeiras. Martins Silva. Fica com ela o goleirão. Sai jogando. E final de primeiro tempo. Vasco da Gama 0. Palmeiras também 0. E é isso aí, galera. E o Palmeiras já saiu jogando. E vamos para o nosso segundo tempo por aqui. Vem trabalhando o Jean. Tentou o passe à frente. Recebe por aqui Guerra. Muita sequência. Não consegue. O Sabiano. Olha o passe à frente. Escapa legal por aqui a equipe do Vasco. Jean na cobertura. Faz bem a sequência. E sai jogando com Guerra. Deverson. Roger Guedes. Deverson. E lá vem o centroavante. Ele tem muita qualidade. Tem que ficar esperto por aqui a marcação do Vasco. O Sabiano para Matheus Fital. E o Tracena aperta em cima. Guerra faz o corte. Manda para Roger Guedes. E o Roger Guedes forçou por aqui com Deverson. Mas está certo. Deverson vem trazendo o Palmeiras para o ataque. Tocou o Babruno Henrique. Belo giro. Mandou para Dudu. Para fazer o primeiro. Martins Silva monstro. Salva por aqui o goleirão do Vasco. Vai catando. Vai segurando o Palmeiras por aqui. Martins Silva. E vem trabalhando o Palmeiras. Egídio. Vem trazendo para o meio. A marcação está em cima. E consegue o corte. O Sabiano perde para a mina na sequência. Tenta o passe. E erra por aqui o colombiano. Olha o vacilo. Deverson para fora. Não, Deverson. Não pode perder um gol desse. Um vacilo. Na equipe do Vasco. Olha o passe errado. Aí era um toquinho de cobertura. Encarou a marcação. Mandou para Dudu. Dudu segurou. Viu a passagem de Egídio pela esquerda. Linha de fundo. Cruzamento lá dentro. Para fora. Olha a chance que perdeu o Deverson. O Deverson sem travante. Que é sem travante. Não perde um gol desse, meu querido. Cruzamento de Egídio. E a cabeçada por cima do gol. Vai passando o tempo. Por enquanto, 39 do segundo tempo. 0x0 no placar. Pressiona por aqui a equipe do Palmeiras. Henrique Silva. Toca para Bruno Paulista. Wagner domina. Pressiona por aqui. Guerra. Essa saída de bola. Rio Vasco vem chegando. Wagner mandou. Melo passe para Fabuloso. Cara a cara com o goleiro. Manda para o gol. Gol. Luiz Fabiano. Para abrir o placar por aqui em São Januário. Para a festa da alegria. A alegria da torcida Cruz Maltina. Aí a troca de passes do Vascão. O passe enfiado. Minas saiu para dar o bote. Não teve a cobertura. Aí Jailson não teve o que fazer. É gol de Luiz Fabiano. É gol do Vasco. É. O Vascão apertou. Pressionou. Insistiu. E no finalzinho foi recompensado. Gol dele do Fabuloso. É isso aí galera. Vasco 1. Palmeiras 0. É. Palmeiras. Aquela velha história. Quem não faz. Toma. Quem não faz. Leva. E está aí. Final de partida por aqui. Vasco 1. Palmeiras 0. É isso aí galera. Mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. 2017. E se você não for inscrito. Não perca tempo. Se inscreva agora. E ganha os próximos vídeos. E muito mais. E é isso aí. Comente. Participe. Interaja por aqui. Deixe aí o seu time. Para você ter seu salve. Na sequência dos jogos. Aqui no canal. E é isso aí. Canal Rio 18 está aqui. O melhor time é o seu. Mas antes de finalizar o vídeo. Vamos conferir aí. Os próximos adversários. Do Vascão. E também da equipe do Palmeiras. Aqui no Brasileiro. Beleza? Galera. É o seguinte. Na próxima rodada. O Vasco joga fora de casa. Contra o Bahia. Enquanto o Palmeiras. Recebe a Chapecoense. Fechou? Então é isso aí galera. Deixe seu like. Comente. Participe. Um abraço a todos. E falou. E aí E aí E aí